Se você está de verdade procurando uma boa preparação antes do seu tribunal abrir, antes da sua defensoria pública abrir, ou antes do seu ministério público abrir, o melhor curso para você, sem dúvida nenhuma, é o nosso curso de carreiras jurídicas. Um curso para a área da psicologia, desenhado a partir dos nossos cursos que aprovaram os melhores alunos hoje em dia no serviço público, no último ano, ou seja, extremamente atualizado. Esse curso ainda conta com uma fantástica garantia. Dá uma olhadinha no nosso site de seis meses. Então você poderá migrar gratuitamente para qualquer curso específico de tribunal, ou defensoria pública, ou ministério público dentro do nosso site. Lembrando, no prazo de seis meses, um curso específico para você migrar gratuitamente. Claro que é a única vez. Nosso objetivo com isso é te dar uma excelente preparação pré-edital. Eu vou listar aqui alguns concursos previstos para a abertura do início de 2023. Eu acho que vale a pena você começar a estudar agora mesmo, porque o seu concorrente talvez não tenha tanta inteligência quanto você já começou. Espero você aqui no nosso curso, no Psicologia Nova, em caso de dúvida, entre em contato com o nosso atendimento. Nós vamos continuar aprovando em 2023, do mesmo modo que aprovamos nos últimos dez anos, os primeiros lugares. E olha, esses concursos aqui embaixo, quero todos.